Apertado não pode, ele trava, ele vem aqui, trava, aí desce, vem de novo, ele trava, fica aqui e não sai do lugar. Ele fica sempre parado em algum quilômetro, não importa. Ele trava e não desce, nem sobe. Então, muito cuidado nesse ponteiro aqui, ele tem que estar livre e com o espaço certinho aqui embaixo. Estou aqui com o painel do Ford K. O ponteiro da velocidade, ele não está marcando corretamente. Está mole e às vezes ele trava. Aí abrimos em três camadas aqui para ver o que está acontecendo. E aqui, como ele está mole, já tem uma pecinha fora. Ela está fora do encaixe. Aqui em cima, aqui em cima também está fora. Encaixa em cima, sai embaixo. Confere se está no zero. Aí vamos lá de novo. Pronto. Ela encaixada dos dois lados. Ponteiro no zero. Aí vamos colocar a tampinha. E fazer o teste. Aqui no ponteiro, ele deve ter um espaço. Aqui embaixo, tem que estar bem livre. Por baixo. Não pode estar fundo. Nunca aperte esse ponteiro. E lá atrás, como eu falei, colocar aquela engrenagem. Nos encaixezinhos certinho. Nos encaixezinhos certinho. E aqui deve estar livre. Se tiver apertado, você pega alguma coisa. E traz para cima. E aí E aí E aí